Rádio Bandeirantes. Eu queria te dizer que a gente tem uma entrevista bem importante agora pra fazer com o doutor Gamil Fopel, que é advogado de Gedel Vieira Lima. Doutor Gamil, boa noite. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, boa noite a todos aí que estão na bancada. Boa noite aí aos ouvintes. Doutor Gamil, qual é o recurso que o senhor apresentou pra tentar tirar o seu cliente da cadeia? Tem, alguns esclarecimentos que são feitos aqui desde o início. A primeira coisa que nós estamos contestando é a própria legalidade e a desnecessidade da prisão. Nós estamos recorrendo pelas vias ordinárias e esperamos que a legalidade seja restaurada e restabelecida dentro de um curto espaço de tempo. Há determinados assuntos relacionados à investigação que causam alguma perplexidade. O primeiro deles é que tem um depoimento de um dos delatores, o Joesley Batista, não que se possa emprestar toda a credibilidade ao depoimento de um delator, mas em que este delator afirma categoricamente que nunca pagou propina a Gedel Vieira Lima. Nunca pagou propina o que ele disse no depoimento dele do Ministério Público Federal. Eu não sei, com todas as licenças, por que é que as pessoas insistem em não querer mostrar isso pra imprensa. Por que é que se insiste em não querer mostrar isso pra opinião pública ou pra opinião publicada. Esse é o primeiro elemento que nós estamos questionando. Segundo elemento que precisa ser explicado pras pessoas, porque hoje nós vivemos tempos em que as pessoas fazem juízo de valor pelo aquilo que ouvem falar, pelo aquilo que ouvem dizer. Segundo o esclarecimento que precisa ser feito, é que o senhor Gedel Vieira Lima se colocou à disposição de todas as autoridades por diversas vezes, inclusive formalmente. Existem petições ao juiz, existem petições ao Ministério Público Federal, existem petições à Polícia Federal, dando conta de que ele está à disposição para prestar esclarecimento. Ele nunca foi intimado para prestar esclarecimento algum, nem mesmo depois de ser preso, ele foi intimado para prestar algum tipo de esclarecimento, o que é algo que também causa bastante espécie, porque esse tipo de prisão, esse tipo de prisão pré-cautelar, como nós chamamos, ele não pode, pelo menos constitucionalmente falando, ele não pode se prestar a ser uma antecipação de pena. Então existem diversas ilegalidades no procedimento investigatório, existe com todo respeito um drible na competência da justiça do próprio Supremo Tribunal Federal que foi feito, existem documentos que fazem parte da investigação e que não foram levados para o conhecimento dos juízes, e por conta de tudo isso é que nós imaginamos que pelo menos se a legalidade for respeitada, ao menos enquanto houver legalidade no processo penal, que a liberdade dele seja restabelecida. Doutor Gamil, boa tarde, é Fábio Panuzi quem fala aqui. Eu sei que o senhor tem que ressuscitar com o Código de Processo Penal e com o Código Penal. A gente é leigo aqui em Direito e eu vou perguntar para o senhor as coisas que o Cidadão Comum está se perguntando. A primeira delas é a seguinte, o que tanto o Jadel queria com a mulher do Lúcio Funaro? Porque ele ligou várias vezes para ela, entre o dia 17 de maio e o dia 5 de julho. O que eram aquelas ligações? Bom, eu antes de começar a responder, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. O senhor ou alguém ouviu, e assim, com todo respeito de ordem pessoal, é somente fazendo um exercício justamente para esclarecer a opinião pública. O senhor ou mais alguém ouviu o suposto teor dessas supostas conversas, dessas supostas ligações, alguém ouviu essas conversas? Até porque são apenas prints de tela, ninguém ouviu o teor, mas que houve os contatos, houve. Óbvio, então o senhor está dizendo que foram prints de tela. E a segunda pergunta que eu vou lhe fazer é, nesses prints de tela que foram juntados, em algum momento aparece um número atribuído diretamente ao Jadel Vieira Lima, porque na maioria dos casos, o que aparece é um apelido, um apelido chamado Caraim. Aliás, eu ia até perguntar ao senhor, o que é carainho, hein? É uma coisa que eu uso. Aí o senhor tem que perguntar com todo respeito, com toda franquia, o senhor precisa perguntar para quem escreveu isso, né? Porque a agenda de telefone é algo muito facilmente manipulável. Se eu pegar a minha agenda de telefone agora, em qualquer número de telefone, eu colocar o nome Fábio, que é o nome do senhor, fizer um print e levar para alguém, não quer dizer necessariamente que Fábio me ligou. Pesa dizer, mas eu imagino que o mínimo que se poderia fazer, o mínimo, né? Seria fazer uma perícia nesse celular para comprovar isso. Então, ponto um, não é certo que as ligações tenham acontecido. Ponto dois, se nós formos pegar o próprio depoimento do Lúcio Bolanhas, no marco, né? Os depoimentos dele, né? Em nenhum momento ele se diz constrangido ou perseguido ou intimidado, né? Ele diz que estranhou as ligações telefônicas que foram feitas. Então, mesmo que verdade fosse, ainda que isso fosse verdade, mesmo que isso fosse verdade, não haveria elementos para a decretação de uma prisão preventiva porque alguém estranhou que uma ligação telefônica tenha sido feita para uma outra pessoa. E aí, eu acho, doutor Camil... Pois não. Não, acho que o senhor tem uma argumentação. O senhor deve ser um excelente advogado, tem maior respeito pela sua argumentação, mas eu estou considerando aqui, eu falei para o senhor, o senhor raciocina com o código e a lei. Eu, o código de processo e todos os processos, eu estou raciocinando com o leigo. Eu parto do princípio de que aquilo não pode ser mentira, porque, afinal de contas, é muito fácil periciar um telefone celular, basta levantar a conta para saber a origem da ligação. E até, né, Fábio... Então, que se parecie, né? Que se parecie muito fácil, tem que se parecie até agora. Vamos fazer o seguinte, eu sei que vai ter uma hora em que o senhor vai ter que se defrontar com essa informação. Vamos supor aqui, só para argumentar, que ela seja verdadeira. que Geddel realmente ligou para a mulher de Lúcio Funário. O senhor já perguntou para o seu cliente o que ele queria com ela, eventualmente, no caso disso ser verdade? Ou o senhor nem questionou sobre a veracidade dessas ligações? Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu gostaria também que o senhor entendesse o meu. Eu preciso trabalhar com a legalidade, eu não posso trabalhar com suposições. Eu não posso trabalhar com ela ou com brações. Doutor Camil, deixa eu tirar uma dúvida só com o senhor, que acho que ficou para muita gente. O senhor confirma já que esse nome que estava salto, esse contato que estava salvo, como carainho, num dos celulares, ele não é um telefone? O senhor já teve acesso ao número para saber se é de alguns dos telefones do seu cliente? Eu não tive acesso ao número porque não há perícia daquelas fotos. O que existe é uma foto de print com um histórico de chamadas que teriam sido feitas, onde aparece um apelido chamado carainho, tá? Então, assim, se existe perícia, essa perícia não foi carreada aos autos. Essa perícia não foi trazida aos autos. E o número do telefone, do contato, também não está explícito nos autos? O print aparece com um pseudônimo. E não tem nenhum print que associa o pseudônimo, né? E nenhuma certidão, nenhum laudo pericial, que associa o pseudônimo ao telefone X e com o Z. Não, mas tem um número lá também. Tem um número, doutor Gano, tem um número lá. Tem alguns números, tem diversos números. Mas o objeto dos prints, inclusive circulados com a caneta de hidropor por alguém, que eu não sei quem foi, que também não poderia estar assim no procedimento, o objeto dos prints diz respeito a um determinado apelido. Tipo assim, até onde nós saibamos, ele nunca foi chamado por ninguém de carainha. E segundo, como eu falei e insisto, isso demanda uma perícia. Demandaria uma perícia. Pois é, agora, uma vez que, supostamente, o Ministério Público alega que a ordem pública corre risco, porque existe a possibilidade de GDL estar pressionando uma testemunha interessada em que ela não faça delação premiada. Em sede de cautelar existe, e como ação cautelar existe sim, o Instituto da Prisão Provisória. Ele está juridicamente fundamentado, né? Veja, se isso estivesse comprovado, porque isso não está comprovado, tá? Eu desafio qualquer pessoa a comprovar isso e aprovar isso. Mas se isso estivesse comprovado, vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui de retórica, vamos imaginar que isso estivesse comprovado. Se isso estivesse comprovado, havia medidas ou outras previstas em lei diferentes da prisão que impediriam, por exemplo, que um investigado entrasse em contato com o outro. Vamos lhe dar um exemplo dessa mesmíssima operação. As pessoas lá, os gestores da JBS, no primeiro momento, antes de fazerem, antes de celebrarem esta delação premiada com os maiores benefícios da história do país, né? Os donos da JBS, nesta mesma investigação, estavam com a medida cautelar de não se aproximarem uns dos outros e não terem contato com os outros, né? Então, se a finalidade era essa, porque não tinha nenhuma cautelar caindo sobre GDL. GDL não estava proibido de ligar para quem quer que fosse, se é que ele ligou. Mas se a finalidade era essa, a prisão não é a única forma, não é a única cautelar que existe no ordenamento jurídico, não. Existem outras tantas cautelares que cumpririam essa função. Talvez não representassem o proféu que tanto quisessem. Entendi. Olha só, aqui o número que consta aqui, não está completo nos prints de tela que eu vi, o número que é Salvador, é 71, começa com 88 e termina com 15. Alguém marcou aqui esse número para que não pudesse ser visualizado na íntegra, né? É, mas o advogado tem acesso, por isso que eu perguntei para ele, Fábio. É, eu sei, eu sei. Ele podia confirmar para a gente se esse número, números que têm essas características, pertenceriam ou não. Mas, olha, eu sei, com todo respeito pela sua argumentação, eu não estou aqui para discutir tese jurídica com o senhor, que é advogado dele, nem entendo nada de direito, mas é muito difícil pensar que alguém iria mentir sobre a existência dessas ligações, né? Ainda mais uma testemunha de delação premiada, que pode perder muito, caso a mentira seja comprovada, se ela vier a existir, né? Não será nem a primeira e nem a última vez que eu virei uma suposição descomprovada, né? O senhor já viu outras vezes no contexto da Lava Jato? Desculpa, qual foi a pergunta agora? Não, não, vou mudar aqui, porque não adianta, não vou ficar duelando com o senhor aqui, não é esse o sentido. Apesar de não ser advogado dele, eu posso lhe falar, porque o sábio foi um funcionário. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região absolveu um sujeito que tinha sido condenado a primeiro grau por entender que a mera palavra do telaturo, desacompanhado de elementos de outros de prova, não servia como fundamento para poder condenar ninguém. O senhor está falando do Vacari, né? É, exatamente. Agora, deixa eu fazer outra pergunta para o senhor ainda nessa área. Está todo mundo esperando a delação premiada do Geddel. A gente aqui, às vezes, duvida disso, porque o Geddel é um político experiente, essa coisa toda, quando ele estava preparado para a prisão, não sei quanto tempo ele aguentaria no cárcere, porque a gente tem que admitir, sim, que o que acontece ali muda a disposição até de gente como Marcelo Odebrecht, né? Que era um não delator convicto, até que um ano e meio depois virou um delator tão suave quanto aquele que se apresentou ao país outro dia. Geddel, vai ou não fazer a delação premiada? Geddel não vai delatar, não por ser um político experiente. Geddel não vai delatar porque ele não tem o que delatar. Nós não temos o que delatar porque Geddel não reconhece a prática de qualquer ato que a ele seja atribuído. Então, ainda que, eventualmente, alguém espere, né? E aqui eu me lembro muito da citação dos últimos parágrafos de um habeas corpus julgado pelo ministro Zavascki, né? Quando ele dizia que não gostaria de pensar que houvesse pessoas presas no Brasil com a finalidade de colher revelações porque isso deixaria roubra qualquer pessoa da sociedade civilizada. Então, ainda que alguém imagine, por exemplo, que a prisão tenha sido feita ou colhida para poder determinar o compelí-lo a uma delação, isso não vai ser possível pelo mundo que se sabe que ele não tem o que delatar. Agora, mas ele tem algumas coisas para explicar. Ele tem coisas para explicar. Por exemplo, a relação dele com o Debrecht. Relógios de R$ 85 mil, pedidos comuns de dinheiro que Marcelo Debrecht disse que ele fazia, tem a pressão que ele fez sobre o ministro Calero, tudo isso forma um quadro complicado para ele, né? Todos os esclarecimentos serão apresentados, todos eles serão apresentados oportunamente nas instâncias devidas. A respeito dessa relação aí com esse senhor Calero, a que o senhor se refere, que se causou uns grandes tardalhaços por conta disso, fez-se um grande barulho por conta disso, existe uma investigação para apurar este fato, tratando deste fato como um crime de menor potencial ofensivo, inclusive, de advocacia administrativa, que nós também não reconhecemos que tem havido a prática. O grande problema hoje, meu caro Fábio, não é nada em relação a você, não. Eu tenho todo o respeito pelo trabalho da imprensa, todo o respeito pelas pessoas, mas o grande problema hoje é que se cria uma onda de denuncismo absolutamente inconsequente, né? As pessoas simplesmente largam informações, lançam informações. Falou-se no procedimento lá do Calero, que alegou supostamente que está sendo pressionado. Bom, isso daí, qual foi o desdobramento disso? Qual foi a consequência que chegou a isso? Foi instaurado um termo circunstanciado, um procedimento de menor potencial ofensivo, que ainda assim não houve a prática de crime algum. Em relação ao que o senhor está falando aí da Aldebrecht, também não tem nenhum tipo de comprovação desses fatos, desses presentes aí que o senhor se referiu. Só devo esclarecer que esta investigação, quem estejou esta prisão, não diz respeito ao objeto, à investigação da Aldebrecht. É verdade, é verdade. Ô, Dr. Camil, posso fazer mais uma perguntinha aqui, a última de minha parte para o senhor, a respeito do fato do seu cliente ter perdido o foro privilegiado por conta justamente dessa situação que teve aí com o ministro Calero. Ele comentava com o senhor a preocupação que tinha por perder o foro, estava chateado, porque quem não perde o foro privilegiado tem normalmente nessas investigações aí da Lava Jato o destino que ele teve, né? Como é que ele estava aí nesse período que saiu do ministério e ficou sem a proteção das imunidades da lei brasileira? Bom, vamos por partes, né? O meu cliente não perdeu o foro privilegiado simplesmente. O meu cliente apresentou uma carta renunciando às funções de ministro de Estado. Então, se ele estivesse preocupado em manter o foro privilegiado, ele teria ficado lá a menos que eventualmente ele fosse exonerado por quem quer que seja, exonerado pelo presidente da República. Já no que diz respeito à postura do Supremo Tribunal Federal, todos têm acompanhado que o Supremo também, que existe hoje também uma tentativa por parte de algum de emparetar o Poder Judiciário, de sufocar o Poder Judiciário. Mas, felizmente, os juízes são pessoas autônomas e altivas que não se permitem parar. Mas nós temos visto que pessoas têm sido presas por ordem do Supremo Tribunal Federal, presas, inclusive, cautelarmente. E aqui tem uma outra coincidência, uma outra coincidência bastante interessante. Eu gosto muito de observar coincidências. A decisão de prisão do GEDEL é do dia 30 de junho, exatamente o mesmo dia em que o Rodrigo Rocha Louros foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Gamil, o senhor falou hoje, ontem, com o seu cliente, o GEDEL Vieira Lima está na papuda, né? Como que ele está? Sim, ele está, como não poderia dizer de ser diferente, bastante fragilizado pela situação, mas está convicto e côncio de que as instituições respeitarão a legalidade. Só para a gente encerrar a nossa conversa, é uma pergunta que não tem nada a ver, doutor Gamil, mas eu queria muito, e é uma curiosidade minha, saber qual é a origem do seu nome, porque é tão fora do padrão que a gente está acostumado a ver, Gamil Fopel? Sem problemas. O Gamil é porque o meu pai é egípcio, meu pai realmente é egípcio, ele é exigente. E o Fepel é porque minha mãe é filha de alemão. Ah, Fepel. E o último sobrenome é ainda mais complicado. O nome completo é Gamil Fepel El-Iresh, mas o último sobrenome é árabe também. Ah, que bom que você escolheu o segundo como nome de trabalho. Eu vou te dizer uma coisa para o senhor, eu saio da entrevista com o senhor frustrado, porque o senhor conseguiu explicar Gamil, Fepel, o quê? El-Iresh. Pois é, isso aí que o senhor falou. O senhor não conseguiu explicar. Caraíno, vai ficar faltando essa explicação aqui para a gente. Eu estou curioso para saber. O caraíno não sou eu que tenho que explicar, o senhor tem que perguntar às pessoas que se devem essa explicação. A quem é que o senhor recomendaria que a gente procurasse para explicar esse apelido? Eu não sei, né? Pergunte a quem é responsável pela investigação, a quem falou, a quem supostamente falou. Eu não posso falar e explicar o que não fui eu que falei. E que não fui eu que falei. Bom, o advogado precisa ser uma pessoa bem informada, inteligente, o senhor tem um vocabulário dito, o senhor nem imagina porque seja. Não faço a menor ideia. Com pureza da alma, não faço a menor ideia. Sem pureza da alma, também não. Doutor Márcio Gamil. Sem pureza da alma, também. Se o senhor souber, depois o senhor me dizer, até que estou com uso para identificar. Tá bom, vamos investigar isso, então. Um abraço para o senhor. Obrigada, doutor Gamil, pela entrevista. A gente já ouviu aqui o... Obrigada. Obrigada.